Epa, estamos aqui. A ponta agradece. Tudo pelos shoes. Só meter a roupa. E agora estamos a meter a roupa para fazer o boom. O bonoso é que está na câmera, pai grande, a fazer o change. Bom dia, chefe. O chefe não viu a notícia. Que notícia? Que o país está crescendo? O chefe foi exonerado ontem de 20. É o exonerado. O que é que você espera desse roteiro? Bonoso. Muito dope, provavelmente. Mas aquele sotaque de Moçambical. Provavelmente terão o prazer de provar a primeira cadeia. Não, não, isso não. Agora é a vez de desobedecer. Quem bateu, já bateu. Do pants. Ele fala do pants. A mão está aquecendo. Tem roupa só combina com garrafa. Sabe, né? A ponta agradece. O que então? Onde tem aquele mamu que gira? O que? O que? O que? Não, ele é criativo. Ontem eu lhe falei. Você não está lá comigo? Olha o rinco. Esse rinco é dos tênis do lado. É o som. Pão é pão é pão. Vamos ver, vamos. Tem uma dose de pão. 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 Equipamento de verdade. Você tem uma dose de pão. Esse é a parte que o Big Lemos não gosta. Ué, mete a gravata assim, aí se não dá fechão, mete assim, senão vai me enfiar, se não vai me enfiar, se não vai me enfiar, se não vai me enfiar, você está enganando um pouco as mulheres, por isso que não sabe, só saber que temos que ir no quilamba e gravar de um piado, não são um tipo de, uma cena que vamos gravar, dentro do cubico, quando tem uma boa sala, você não tem, tem que ter, ué, boa sala de gravar, esse irmão, nós não temos, moço comigo só dá para gravar, lá mamãe de Wic, estão a sofrer, e assim, que vai ser muito boa sala, e eu, o que que achou, dá para passar no barulho, nós que vivemos um pouco, um pouco bem, não temos uma boa sala, lá deus, seu Andelson, eu vou, ei, lá deus, o sala dele de gravar sobre esse Wic, estamos o quê, para perguntar onde, quando os clientes estão a fumar, da favela? Papa, aí só tem uma bala, por cargo do Ministério da Câmara. Eu queria dar deus uma boa operativa do sistema. Vamos para mim, Filipe? Vamos para nós. Nós vamos para nós. Nós estamos fechando. Nós vamos para nós. Nós vamos para nós. Nós vamos para nós. Mas você pode ir para nós. Nós vamos para nós. Como é que é o colô? Tipo, me casar. A gente que não gosta muito de conversa... Vamos entender, vai falar como o colega. Boa tarde, chef. Boa tarde. Chef, quero lhe contar algo, chef. Estou atrasado. Chef, vai rápido. Estou atrasado. Acabei de receber a notícia que a minha mulher... Cheves, chef, nasceu três gêmeos. Tres gêmeos? Vamos fazer desafio de dança. O ministro com o tremo, vai fazer. Vou entrar antes e tá indo até o tempo que eu vou falar. Nós já falei isso. Já não dá para saber o que é. O que é? Vamos bater, vamos bater. Vamos bater para uma foto. Vamos bater para a foto. Vamos bater para a foto. A gente vai bater para a foto. A gente vai bater para a foto. OK. Ok. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.